John Dewey era filósofo, pedagogo, democrata e também pragmatista. Ele nasceu em 1859, faleceu em 1952 e ele influenciou bastante o movimento Nova Escola aqui no Brasil, partindo do pressuposto de que o aluno, o ensino e a aprendizagem precisam ter como protagonista o aluno, o educando e não mais o professor como era antigamente.